O que foi? Diga-me dentro! O que foi? Sai fora, sai fora! Tá dando mole, parceiro! Vou fazer nascer um carro em cima de tu, otário! Tá dando mole, bicho! Tu acha que isso aí me machuca, né? Vai, vai! Tenta me acertar! Ai, me salva, por favor! Demorou! Por favor, me salva! Adeus! Não! Valeu! Tu sabe que isso gasta, né? Agora pra onde, pô? Sei não! Aqui, ó! Tem uma aqui, ó! Mas deixa eu ver que aquela bicha faz! Vai dar um... Uma biogranada! Quer fazer essa? Ou não? Oxi! Olha, tem um Mutante Swarm aqui em cima! Bora lá! O que que é Mutante? É isso aqui? Bora lá, bora lá! Bora! Vamos... Vamos resolver este... Este problema! Vamos resolver este problema! Os cleavers estão dando muito problema! Danadinhos! Vamos nesta! Vou dirigir nessa pista aqui nessa rua abandonada a nossa! De rocha, parceiro! Dá uma sensação de velho oeste! Aquela velha musiquinha... Prana, 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 prana... Que que é isso? Oh, oh! Olha os cleavers! 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 Ai! Ush! 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 Que que é isso, velho? Medic! Eu acho que isso aqui é PVP! Eu acho que isso aqui é PVP! Então vamos embora daqui! Eu quero a granada! Eu quero a granada! Sai! Eu quero... Sai, mano! Ó, isso aqui é uma loja, velho! Caraca! Tem outras coisas aqui! Se liga! Calma eles! Só matar esses... Eita! Os snipes! Beleza, mano! Eu me enfiei numa pedra aqui, velho! Já vou chegar dando bala, já! Ush! Quer dizer que é assim... É vacilo! Oxe, minha mira bugou, velho! Beleza! Ó, a granadinha, ó! Artfall! Vamos aprender alguns scripts! E, eh... Vamos ver se é algo que eu canto ao invés! Beleza! Isso tudo é player? Caraca, cheio de player aqui, velho! De nada! Beleza! Eita, olha o Mutante aí, olha o Tanker. Tá ferro, velho. Ah, beleza, é o Unive. Peguei uma arma. Tá ferro, peguei um bagulho aí. Que violenta essa arma, hein, velho. E não é assim. Eita. Tu ouviu o que ela falou? Não. Ela falou alguma coisa que tá vindo e não é pequeno. Ah, gente, deve ser... Deve ser surrealístico. Um Blizzard. Um Cleaver. Um Cleaver. Deve ser surrealístico. Ok. Vamos fazer isso. Deve ser surrealístico. Deve ser surrealístico. Não tem como dropar não, filho. Puxa esse caminhão aí. Mas, oh, não tem como dropar não. Numshow fazer isso. Ah, gratuitamente pelo服, não tem como dropar não tem como dropar não. Olha o tanto de galera, sem zoeira. Tô vendo. Ugly mutants. Ugly mutants. Por favor, não diga no norte, por favor, não diga no norte. Eu acho que é no norte. Eu vou enviar um sinal no caminhão, filho. Tu já pulou a cena, filho. Tu é vacilando. Cadê? Eu quero pilotar o Titã também. Cadê? Tu tá no Titã? Bora aí, bora aí. Pra onde a gente tem que ir, filho. Sei lá. Não, pô. Tu tá indo pro lado errado, vacilão. É aqui mesmo. É não, pô. Olha lá o amarelão lá na missão. Tá na Disney. Bora bater um racha aqui de caminhão. Marca aí então. Fica parado aí. Ah, tá apareceu agora. Vai. Dois, três e vai. Desgrama, filho. Sai da frente. Que feio. Eita. Beleza. Ganhei, filho. Também eu tomei. Olha o Cleaver. Cleaver. Droga. Cleavers. Temos que sair daqui. Vamos. Tomou o caminhão. Tomou o caminhão. Tá atropelado. Eita, um de minigun. É, filho. Sai daí. Ele deu um grito de agonização. Ele deu um grito de agonização. O Cleaver. Tá massa a pilotagem aí. O primeiro scanner está correndo. Pegue a roda enquanto eu preco o próximo. Bora, 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 bora. Pera aí aliadão. Valeu, filho. Tenta amanhã. Falou! Tenta amanhã. Falou! Tenta amanhã. Falou! Fico, eu nunca vi um caminhão voar. Fico, eu nunca vi um caminhão voar. Fico, eu nunca vi um caminhão voar. Ah, vai, caralho! Falou! Dei de cara com a parede, filho. Falou, filho. Que que é a piloto de brunco? Falou, filho. Tenta amanhã. O que é isso? Caralho! Caralho! Que bicho ladrão, filho! Falou! Tenta amanhã! Deixa eu ver um clipe! Falou, filho! Tenta amanhã! Fala! Tenta manha! Acho que tá de fato assim! Já tô aqui já! Já tô aqui já! Já tô aqui já! Eu não vou conseguir acertar... Cleavers! Não, é um Fillers! Qual o nome da aquele bicho que apareceu naquela hora? É, foi esse daqui, ó! Flyers! Não, foi não! Depois até apareceu o Tender! É, foi esses aí, ó! Flyers! Olha o tanto que tem! Olha o mapa! Os bichos saíram do Resident Evil, pô! Ah, essa escopeta aqui tem menos bala! Ah, essa escopeta aqui tem menos bala! Ah, mentira! Que eu caí de novo, véi! O scanner está pronto! Vamos lá! Fala! Poxa, vai nem esperar! Calma aí! Vou buscar a minha pô-tranca! Detectando formas de vida orgânica rápidas! Parece que os Hellbugs nos encontram! Os Hellbugs nos acharam! Não quer entrar no meu caminhão! Muitos ali, são os bicho! Ah, que derrapagem! Que derrapagem é mítica! Essa é um bom lugar para a última! Placa aquela p***! Já me sinto melhor! Já estão prontos? Já achou uma missão? Ali em cima da montanha Será se eu apertar V ou o caminhão aparece aqui? Não acho que vai aparecer o... Tchau Eu to pegando fogo vei Nossa Car... Vamos acabar com isso Fala... Acabou Ó Ó Alright chegou Ela disse que recebeu um sinal de babaca Não falo nada ó Vou repassar esse negocio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá